Fala galera! Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o Huggy Wuggy do Pop Playtime, galera! Que merda, hein? Mano, olha a cara dele, galera! Não sei porque não tá, tipo assim... Isso aí, galera, ó! Olha que bizarro, mano! Vamos pegar, vamos pegar esse carro aqui, ó! Vem cá! Pegue você, cara, ó! Vamos destruir o carro, galera! Caraca, ó! Fumam a polícia, galera! Fumam a polícia! Vambora, vambora! Cadê a polícia, mano? Não sei! Dá pra pegar os guardas? Ah, dá pra pegar! Toma! Isso aqui, isso aqui! Toma isso aqui! Caraca! Bem louco! Galera, problemas técnicos aqui, galera! Problemas técnicos! Olha isso aqui, galera! Ó, ó, ó! Tô correndo mais... Eu tô correndo igual um carro, velho! Ó, corrida, galera! Huggie Wugg versus carro, mano! Que bosta! Beleza, galera! Agora o Huggie Wugg, né? Huggie Wugg aqui! Tá sem os poderes, galera! Eu vou fazer um pouquinho sem os poderes também, porque... Os poderes, infelizmente, não tá aparecendo, galera! Mas tudo bem! Tem problema, ó! Ó, explode aí, ó! Eu coloquei hoje com arma! Bora! Toma! Vamos, 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 galera! Vamos na minha motinha aqui! Minha motinha! Nossa! Caraca! Vocês viram isso, mano! Meu Deus, cara! Vocês viram isso, né? Minha motinha aqui! Toma a moto! Nossa! É, galera, ó! Huggie Wugg de moto, galera, ó! Polícia... Mano, olha os pedas dele, cara! Tá uma merda! Que? Eu não fiz nada mais nada aqui, sério! Meu Deus! Não fiz nada aqui, mano! Toma aí, polícia! Caraca! Vamos estourar tudo, galera! Uhul! Nossa, velha! O que que foi, polícia? O que que foi, polícia? Isso aqui é o quê? Nossa! Toma aí mesmo, fera! Agora, ó! Ó, galera, ó! Ativou! Olha isso aí, galera! Nossa! Vocês viram isso, cara? Bora lá, galera! Ó, eu resetei aqui tudo que tava meio bugadinho, tá bom, galera? Então, vamos lá! Tô uma resetada aqui pra ver o que que ia acontecer aqui! Vamos lá! Vamos dar uns tirão aqui pra que não vai! Não é nada! Ó, polícia aqui! Pensando por quê? Pensando por quê, polícia? Pensando por quê? Pensando por quê? Quando eu tiver um tempinho, eu te ensino como é que faz! Isso aí, mano! Galera, olha isso aí, mano! Ó, é o Jimmy, velho! O sofá, galera! Jogando, mano! Isso aí, galera! Sofazão, mano! Sofazão voador, galera! Ó, a polícia vira! A polícia vira! Mano, imagina uma reportagem dessa, cara! Sai! 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 Caraca, mano! Isso aí é muito chata, galera! Vai, 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 vai! Pera, 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 pera! Aí, galera! Vambora, mano! Ó, sofazinho voador, galera! Ó, que graça, galera! Por apenas... Vamos lá! Um cara correndo aqui, ó! E aí, cara! E aí, cara! Nossa, o que mal que a gente ganha ele, cara! Vambora, ó! Não tá enganando ele, cara! Caraca! Seu, 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 seu... Vocês viram isso, cara? Não! Aqui, cara, beleza! Aqui, cara, beleza! Como assim, cara? Como isso, mano? Olha o que os caras... Olha isso aqui! Eu subi com o sofá, mano! O que que é isso? Arma, mano! Ah! Arminha ali, mano! Não, nada a ver, irmão! Pera aí, pera aí! Ficou a polícia! E aí? E aí, polícia? E aí, polícia? Não, 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 não! Tô subindo demais, não! Nossa, galera! Vou subir na roda gigante! Vou na roda gigante! Esse aqui, galera, ó! Sofá voador, mano! Sofá voador! Cadê o Pop? Ninguém sabe, né? O Pop sumiu, galera! Hug, hug, sumiu aqui, mano! Ó, vamos lá! Olha isso aí, galera! Vamos chegar no nível do... Helicóptero, cara! Ó! O que que eu tô no nível do helicóptero, na verdade? Eu vou pular daqui, galera! Vambora! Ó, vamos, vamos, vamos! Olha isso aqui! Tá muito rápido! Caraca, galera! Sofá voador, mano! Ó, 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 ó! Isso loucão, galera! Ó! Nossa, cara! Meu amigo, cadê eu? Cadê o sofá, galera? Onde que tá o sofá? Peraí! Ué! Peraí, galera! Peraí, galera! O Pop apareceu! Puxou a polícia! E aí, polícia? E foi, mano? O que eles vão fazer? O que é que aconteceu, velho? Cês viram isso? Caraca, galera! Que da hora, mano! O que tá acontecendo? 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 O que é isso, mano? Só explosão, galera, ó! Olha isso aqui! Mas não dá pela cidade, galera, ó! Vambora! O Pop vai virar um biscoito, mano! É verdade! Meu Deus, galera! E o próximo vídeo, galera! Vai ser... Bem da hora! Eu preciso instalar alguns clips! Vai ser bem legal! Confia! Mostra o cara até... O que é isso, mano? Olha isso aqui, galera! Da hora que essa moto aqui, ela sai um rastro, né, galera? Mostra o rastro onde a gente passou. Então, é isso! Vou, vou, vou! Um popzão, galera, ó! Isso aí, galera! Um grande moto! Eu ia falar, andando de moto pela cidade. Olha o cara ali! Cagão, cara! Olha lá! Tomei de novo! Tô na terceira... Tésima vez! Caraca, galera! Nossa, polícia chata! Outra vez! Chata! Toma aí, polícia! Uh! Tô com a carrada na cara! Tô com a carrada na cara! Tomou! Peguei você! Vai, vai! Vou pro espaço! Nossa, cara! Nossa, olha, 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 olha! Olha o ôribus! Olha! Olha aqui, ó! É o ôribus! Uh! Que que é isso, ôribus? Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? O que que aconteceu, galera? Não deu nada, mano! Se tivesse... Olha aí, ó! Jota esse estômago! Ó! 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 Embora, cara! Ah, não! Não! Bota fogo! Bota fogo! Bota fogo no carro! Bota fogo no carro! Bota fogo no carro! Sai! Ah, eu botei fogo no carro! Ah, ó! Meu Deus, caminhão! Mas tu não sabe que eu tô indo, não, cara! Aí, galera, ó! Beleza! Tô indo aí, galera! Com a minha piscinona! Olha aí, galera! Minha piscinona, ó! Falou, galera! É isso aí, galera! Uhul! É isso aí, galera! Toque só um pilotando! Uma piscina! É isso aí que eu tô indo, galera! Falou, polícia! Uhul! Agora, pra terminar! Bora! Bora! Uhul! Ai! O que aconteceu? Pera! E, ó! As carne lá, galera! As carne lá, ó! Gosta disso aqui, galera! Meu Deus, cara! Falou, galera! Peraí, peraí, peraí! Vamos fazer um super salto, galera! Vamos ver o que vai acontecer com isso! Aí, ó! Super salto agora, hein! 3, 2, 1... Falou, galera! Meu Deus! Mano, olha isso aqui, galera! Caraca, olha isso aqui! Falou, galera! Uhul! Falou, galera! É isso, mano! Chegamos no parque aqui! E agora, o pop play time vai... ...assustar as pessoas também! Cadê a piscina? Falou, galera!